Para esclarecer questões sobre a coleta de lixo de tubarão feita atualmente pela empresa Retrans, o gerente da instituição e o secretário municipal de infraestrutura foram convidados a participar da sessão da Câmara de Vereadores ocorrida na noite de ontem. Na ocasião, o diretor da Retrans explicou questões contratuais que eram desconhecidas até mesmo pelos vereadores. Nós temos um contrato Retrans, Prefeitura e no perímetro urbano, não se fala em rural. Onde se fala a área central, a Retrans coleta normalmente, com todas as dificuldades. Nós temos dificuldade lá no Morro do São Martinho, mas a gente vai lá e coleta. Se tiver que puxar lixo de uma rua para outra, onde o caminhão não entra, a gente vai fazer isso e a gente faz. Para isso, nós estamos há 15, 16 anos fazendo a coleta em tubarão. Ele tem em determinados locais que é impossível chegar até o ponto onde está o lixo, porque o acesso é ruim, o caminhão não sobe e a gente depende do caminhão para poder coletar. Questionado sobre a coleta de lixo no perímetro rural, o secretário de infraestrutura afirma que uma solução será estudada juntamente com a Prefeitura. Eu estava ciente do trabalho que foi feito pela Retrans, que ela faz no perímetro urbano. Mas só que ela dá uma assistência no perímetro rural também em alguns bairros. A partir de amanhã, vou chamar o Cláudio novamente. Eu vou dizer, Cláudio, continua com o trabalho que você está fazendo. Vamos reavaliar essa parte, se não é da sua parte da Retrans, vamos reavaliar essa parte. E em consenso, vamos chegar a uma alternativa. Diante das reivindicações apresentadas, o vereador Dionísio Bressan propôs que uma comissão fosse formada para que o problema da coleta de lixo seja solucionado o mais rápido possível. A partir de um requerimento nosso nesta casa, e com a presença do secretário de infraestrutura, com a presença da Retrans, da Câmara de Vereadores e dos representantes de produtores rurais, que moram nas comunidades rurais, e aí confirmada realmente a inexistência de contrato para recolhimento do lixo na área rural, nós sugerimos a criação dessa comissão, que estará se reunindo na próxima quarta-feira, dia 9, às 14 horas, aqui na Câmara, com a presença do Executivo, da Retrans, do Legislativo e dos produtores rurais. Nós esperamos com isso realmente evoluir nessa questão da coleta no meio rural e possamos minimizar esse problema que é grave no meio rural e que em algumas situações na área urbana também é parecida.